Olá, com certeza você já ouviu falar a respeito das matas ciliares, não é mesmo? Bom, as matas ciliares são formações vegetais localizadas ao redor dos cursos d'água, como em beira de rios, represas e lagos. Elas recebem esse nome porque são muito importantes para a proteção de rios e lagos. As matas ciliares possuem diversas funções, sendo a principal delas proteger o ambiente aquático da erosão do solo. Elas impedem que o solo das margens caia na água e cause o assoreamento. Além de impedir o assoreamento, a mata ciliar evita que enxurradas levem produtos tóxicos e outros poluentes para dentro da água. Sendo assim, a mata ajuda a manter aquele ecossistema saudável e em equilíbrio. A mata ciliar também serve de abrigo para várias espécies de animais, além, é claro, de fornecer alimentos. Essa vegetação também funciona como um corredor, permitindo que espécies possam ir de um local para o outro e busca de melhores condições de vida ou para o próprio acasalamento.